Aleluia! Vamos louvar também o 28, em nome de Jesus. É muito conhecido, né? Aleluia! Glória a Deus! Andas carregado de tristeza e dor Sem nenhum auxílio, nenhum salvador Ouvi a mensagem de Teu pós Jesus E vem nas coragens, leva a Tua cruz Deus vai te enviar com sacola de mar Pode descançar na tribulação Seja a sua vida, defende pesada Tem tristeza e vida, Deus vai te enviar Com a branca morte, Ele quer levar A alma concorrida, ouve o Seu falar Seu país trinhosa, Ele te arrangou Com a branca morte, Deus vai te enviar Com a branca morte, Deus vai te enviar Com a branca morte, Deus vai te enviar Em tristeza e vida, Deus vai te enviar Se estás tentado, Deus te ajudará Com a branca morte, Deus vai te enviar 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 Que dessa manhã está nos guiando para a nossa vitória. Aleluia, está nos guiando para as bênçãos dele em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir a palavra produtória em nome de Jesus. Vamos ler em nome de Jesus o salmo 91. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler o salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. É isso que nós precisamos nessa manhã em nome de Jesus. Aquele que habita no chão ferídeo do Altíssimo. A sombra do Manipotente descansará. Direi no Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará.